Oi gente, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos fazer um teste com o mais e o mais. E aí, você sabe usar? Bora testar isso aí pra ver como é que você tá nesse tipo de conhecimento? Então vamos lá, enquanto eu vou colocando aqui pra você na tela já o nosso teste, você pode ir aí já anotando no seu papel, pegando um papelzinho pra anotar ou no celular mesmo, um bloco de notas suas respostas pra você conferir depois se você acertou todas ou como é que foi aí o percentual do seu acerto. Lembrando que nós temos ainda um terceiro tipo de mas, é o mas com acento, monossílabo tônico, que significa ainda uma outra coisa. Então se você tiver com dúvida, fique até o final da aula porque eu vou explicar tudinho pra você bem rapidinho. Vamos então pro nosso teste? Acompanha comigo a leitura. Minha irmã não vai à festa. Enviará um presente. E aí? Mas ou mais? Número 2. Amizade é bom. Feliz é o homem que confia no homem. E aí? O que é que se encaixaria nesse trecho aí? Um mas ou um mais? Número 3. O sol quis ficar. A lua não permitiu. Número 4. Estudei muito esse ano. Que nos anos anteriores. Mas ou mais? Número 5. Quanto eu rezo, assombração me aparece. Nós temos dois espaços aí. E aí? Qual que você responderia? Mas ou mais? Número 6. Pode ir à festa. Chegue cedo, filha. Qual dos dois? Número 7. Dedique-se e passará no vestibular. E pra finalizar, a nossa oitava frase oração aí. Pode ser difícil. Passarei nessa prova. E aí? Achou o teste fácil? O que é que você tá achando? Pode dizer aí nos comentários. E se você gosta desse tipo de aula, já vai deixando o seu like, comente. E também você pode se inscrever se você não é inscrito. Aqui nós postamos vídeos segunda e quinta. Pra te ajudar aí a melhorar o seu português. E a passar no seu concurso, no Enem. Ou em qualquer prova que você esteja aí por fazer. Então vamos lá na correção das nossas questões? Minha irmã não vai à festa. Mas enviará um presente. Mas! Aí tá no sentido de oposição. A gente sabe que o mas, esse sem o i, ele é usado no sentido de oposição. Quando a oração que ele está introduzindo, tem um sentido oposto ou contrário ao que tá na oração principal, na oração anterior. Então é mas. Número dois. A amizade é bom? Novamente, mas. Mas infeliz é o homem que confia no homem. Por que a gente tem uma ideia de oposição? Porque a amizade é legal. Então a gente deveria ser feliz por confiar no homem. Mas infeliz, tá vendo? Tem uma ideia contrária e oposta, né? Uma quebra de expectativa. Por isso que é um mas. Número três. O sol quis ficar. Mas de novo. E aí, o que você tá achando? Até agora nenhum mais. E olha que é bem comum a gente ver nas redes sociais, as pessoas usando sempre mais, mais, mais. Mas até agora nenhum mais. Vamos lá. O sol quis ficar. Mas a lua não permitiu. Olha, ele até queria. Mas infelizmente a lua não permitiu. Uma ideia contrária aí. Número quatro. Estudei muito esse ano. Mais. Mais. Mais que nos anos anteriores. Nesse caso, é mais. Porque está relacionado ao aumento de alguma coisa. Esse mais com i, ele é o contrário do menos. Assim, ele vai sempre estar relacionado ao aumento, à soma, a adicionar alguma coisa. E quando a gente tá falando aí, ó. Estudei muito esse ano. Mais que nos anos anteriores. Percebe que ele aumentou a quantidade de horas, provavelmente, de estudo. É por isso que é o mais. Não está relacionado à oposição de ideias. Ok? Assim, um acréscimo de coisas. Número cinco. Quanto mais eu rezo, mais a sombração me aparece. Então, também está relacionado à quantidade. Quanto mais. Ou seja, quanto mais tempo eu passo rezando. Tanto é que eu poderia trocar por menos. Quanto menos eu rezo. Por quê? Porque está relacionado à quantidade, à soma. Mais eu rezo, mais a sombração me aparece. Ou seja, mais fantasmas me aparecem. Número seis. Pode ir à festa. Mas chegue cedo, filha. Ou seja, liberei para ir à festa. Mas você não pode fazer o que quiser, não. Tá? Chegue cedo. Ideia de oposição. Por isso, o nosso mas. Número sete. Dedique-se mais e passará no vestibular. Mais. Aí, relacionado à quantidade. Você precisa melhorar. Aumentar suas horas de estudos. Dedicar-se mais. Por isso que é o mais com I. Ok? E por fim, a nossa número oito. Pode ser difícil, mas passarei na prova. Ideia de oposição. É difícil. Mesmo assim, eu vou conseguir. Tá? Uma ideia oposta. É difícil. Eu vou conseguir. E aí? Conseguiu tirar suas dúvidas? Só relembrando o mas. Sem o I, ele dá uma ideia de oposição de ideias. E o mais com I dá uma ideia de soma, de adição, de aumento de alguma coisa. E como eu havia prometido, nós temos também uma terceira possibilidade, que é o mas. O mas com acento. O monossílabo tônico. A palavra mas é o contrário da palavra bons. É um adjetivo aí no feminino. Se eu disser aquela mulher é má, é o adjetivo. No plural ficaria aquelas mulheres são mas. Tá vendo? Um adjetivo relacionado aí à maldade. Nesse caso, ele é um monossílabo tônico e tem acento. É uma terceira possibilidade. E aí? Me conta aí nos comentários. Vocês acertaram tudo? Como é que ficou o resultado? Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo pra você. E até a próxima aula. E aí? Obrigado.